PILADA Surra de pau mole Surra de pau mole Surra de pau mole é porque eu tô com os gráficos no médio, cara, tem que descer pros baixos agora? 3, né? não, eu tô gravando a 10 ficaria no alto, tem que vir no alto tem? ah, tem, tem, tem um sniper aqui, ó, tem um sniper aqui, ó ah, eu ia matar, cara atrás, atrás, atrás atrás, atrás, atrás onde eu morri tem um cara segurando a bomba o cara plantou uma clima na frente da bomba o cara plantou uma clima na frente da bomba cuidado nossa, olha esse caralho, mano cuidado, cuidado, não vai pegar a bomba caraca eu não pegue a bomba não não pega, não pega, tem uma clima na frente da bomba ai, não vai não falei, cara nossa equipe foi eliminada pega a bomba no local de instalação dos inimigos se ele for hot, eu tô gravando isso da rodada, bomba adquirida o cara já chegou e matou todo mundo o cara já chegou e matou todo mundo se ele não for hot é habilidade se ele não for hot é habilidade não é? eu gostei muito doidoso o cara não, ele já pagou, já não tem como ver ver não o negócio não tem como ver ver não o negócio não tem como ver ver não não, ele não ficou errada assim sim ai ele não pegou, não tem como ver não deixa como ver a gente ficar o cara não ai ele apagou, não tem como devolver ah sim são tudo ligado estamos ligados a metade tá tudo ai é que vai ai só um só mano Mano, só um, só um de um, amigo, mano. De boa. Ah, amor, de boa. Ah, mano, nunca pensei que tava de night. Não, não canto. Só corremos, perdemos. Que perdemos fomos nós que plantamos... Só tem o Davi e o Prog. De nada, rapaz. Eu e o Prog, nós somos bons. Ruinas não é. 3, 4, 3, 2, 1, 0. GG. Corre, Prog. Isso tá cumprido. Bom vai detonar. Mais 2 de espada. Aham. Vambora. E quem vai pegar a bomba? Deixa pros engenheiros, galera. Deixa pros engenheiros. É uma ponte. 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 Cala a bomba. Tinha as dores ali. Ainda tão ali? Não. Volta, volta. Vai plantar a bomba. Vai plantar, vai plantar. Não fica andando pelo mapa não, cara. Fica passeando não. Pegou a bomba pra plantar, não pra ficar passeando. Tira lá não. Atrás, 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 atrás. Ah, mamãe. Uh. 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 É uma ponte. Tá aí. Coisa da bomba. Coisa da bomba. Tá bom. Tinha uma clay ali. Fica na bomba. Fica na bomba. Aí. Não funciona a clay. Falei. Ai, tem uma bomba. Tem uma bomba. Tem uma bomba. Coisa da bomba. Boa. Vamos virar isso aí, galera. Eu falei. Não falei nada. Eu jogo bem, velho. Não, não, estamos começando a jogar bem. E isso eu vou botar uma coisa, querida. Gol, um, gol. Vamos dois, vamos dois, vamos dois. Vamos embora, vamos embora. Não corre logo com a granada, não. Não corre logo com a granada. Vai forrar uma granada aqui, cuidado. Granada! Já matou os nais, senhor? Não. Vai, por favor. O que você fala da bala que tacou granada? Isso, granada. Mano, tem dois aí, tem dois aí, tem dois aí. Levei um. Nossa, outra eu não consigo levar. Outra eu não consigo levar. Cuidado, tem uma clay, tem uma clay ali na curva. Tem uma clay, tem uma clay. Porra! Ele correu, ele correu. Vai lá, bomba, bomba, bomba. Ah, meu, eu acredito. Marrui! Você é um leve! Não, eu apertei X pra se abaixar, não foi, mano. É raiva. Boa, boa. Tamo pegando jeito, galera. Perdemos agora, mas tamo pegando jeito. 7, 6, 5, 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 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Tamo pegando jeito, mas tamo pegando jeito. Agora, tamo pegando jeito de jogar bem, cara. Tamo pegando jeito. Só dois, mano. Eu não tô nem correndo, tô jogando, eu tenho que ver. É. Eu tô perdendo só dois, mano. Eu tô ouvindo o passo. Tem gente ali, ó. Tem gente ali, ó. Tem gente aí, tem gente aí, eu tô ouvindo o passo. Tem gente aí, tem gente aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Falei, 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 falei. Eu tava ouvindo o passo, cara. Falei. Caraca, tá o time deles inteiro. Até aí? Tá o time deles inteiro. Ai, não, droga, droga, droga. Prode, cuidado. Ah, como assim? Mata, 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 mata. Mata, mata, prode. Nossa, prode. Caraca, prode. Ô, esse saco, mostra, mas esse cara é muito rápido. Eu matei ele e ele teve um gênero. Ele teveu? Aham. Como? Eu tenho que curar atrás, moleque. Nossa, essa grécia está aqui. Quando você falou atrás, eu ia virar, velho. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da roda. Não, esse capa aí, o melhor rapa, ele foi reviver o... Isso, não me dupla, não me dupla. Alguém vem aqui, não, comigo? Tem um que tá vendo comigo, ó, prode. Ah, deixa, deixa, deixa. Eu vou puxar a dorinha. Prode da cobertura, né? Um, pois. Um, pois. Um, pois. Dois, pois. Boa. Um, três, pois. Boa. Só um, só um. Não achei que era um cara aqui, mas ele estava muito. Eu fui por aqui. Fui por aqui? Estou procurando ele aqui na um. Nada. Eu também. Nada. Nada. Prog, vamos na dois. Vamos na dois, prog. Estou na dois, estou na dois. Nada. Espera aí, está plantando, está plantando. Ah, está plantando, é? Deixa eu plantar. Deixa eu plantar aqui. Vou virar isso aí, meu. Vamos virar isso aí, meu. Vamos virar isso aí, meu. Ai, né, galera. Se você está curtindo esse vídeo, deixe seu like, seu favorito, seu gostei, seu... Tá ali, tá aí do pauzinho. Eu estou indo sozinha, hein? Deixar o pauzinho aqui. Lançando, granada! Tem canal, galera? Se tiver canal aí, eu deixo lá no online. Eu quero. Depois vocês mandem, então. Eu tenho. Tá, vou falar baixo. Agora eu vou chutar aqui a macunha. Eu queria, hein? Pai, eu tenho três pessoas. Tem um cara ali, tem um cara ali. Mata aí, ó. Mata aí, ó. Quem morreu? Ah. Morreu. Morreu. Cuidado! Como é que... Tá, eu tô, 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 eu tô. Traz, traz, traz. E aí, você não está aí. Não mete tudo no meu irmão. Você deve ganhar atrás? A bomba! A bomba! Nossa, que é que é a bomba, filho? A bomba! A bomba, velho! Nossa, que é? Esqueci da bomba, mano. Não, não. Opa! Cadê? Cadê? Positivo. 5 barra 5. Eu tô... Eu nem sei onde é que eu tô tá dentro. Tá dentro da rodada. Eu nem sei onde é que eu tô tá dentro. É, pô, quantas... Quantas pessoas... Quanto é que eu tô morto? Quanto é que eu tô morto? Quanto é que eu tô morto? Eu tô de pacete. Atec barra mal. Só tem que... Mais ou menos. Desplantaram a bomba? Desplantaram a bomba. Ah, plantaram a 2. Não a 2. 2, 2, 2. Tá o time inteiro deles lá. O resto, né? Tô vendo isso também. Não, tá o time deles inteiro na 2. Ah, mano. Olha os alíquos. Olha o cara muito, ó. Mano, não vai dar tempo. Brody, não vai dar tempo. Porra, bro. Brody, brody. Brody, nossa. O inimigo eliminou o nosso equipe. Mano, falta... 3 a gente alcança eles, cara. Não, 4. 4 a gente alcança eles. Só a gente segurar. Vem comigo. Segurar você. Vem comigo, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai amanhã. Vamos amanhã. Tem um, tem um, tem um, tem dois aqui, dois, três. De novo? Ah, mano. Ah. Não é por aqui, não é por aqui. Boa. Ah, ganha. E assistência ainda. Ah, tá. Tá. Mano, quase levei ele. Galera, a bomba, a bomba, a bomba. Não quero manter pressão não, mas o tempo tá acabando. Caraca. Ah, não, equipe, foi ele. Caraca, sim. Levou um monte de gente, velho. Não, velho. Mancha a bomba. Deixa pra mim, deixa pra mim. Início da rodada. Bomba adquirida. Vamos na um já, que ele só fica indo na dois, ou não? Vem alguém aqui comigo, e vai, vai vocês dois por aí, ó. Porque olha aqui, eu vou lá do lado. Já foi, não? Não já foi. Eita. Mano. Ah, mano. Ah, caralho. Posso ir. Bomba plantada. Por aqui atrás. Perdiu. Perdiu. Tá seco, tá ali. Não, que lagoa, né? O inimigo desarmou a bomba. Parabéns. Mas, bem aí, galera. Sempre vai ficando por aqui, por aí, né? O canal da galera vai ter na descrição, mas, cara, que também, se você quiser adicionar, beleza? Galera, tem alguma palavra aí pra ele sair daí, sei lá, pra ele despedir e tal? Ó, eu vou dar um parabéns com o time, minha adversária, né? Aham. Ah, tá. Mais alguma coisa aí, né? Só assim. Com eu que cometei? Só o Enzo comentou mesmo? Ah, eu falo, parabéns aí, mano. TSPGT, que história legal. 鄉, parabéns? Aham. Por Twitch. Pra lá. Tchau, tchau.